A gente está falando sobre esperança, né? O salmista ensinou, ou seja, que a minha esperança está em Deus. Mas para que você mantenha acesa a chama da esperança, uma postura sua é fundamental. É você conseguir manter o foco. Eu entendo que a vida faz com que a gente tire os nossos olhos da possível ou da provável solução do problema. A gente perde mais tempo, e eu quero que você avalie a sua vida, perdendo tempo com o problema em si do que em buscar a solução desse problema. Por isso, você precisa manter o foco em Deus, não tirar os seus olhos do Senhor, não tirar o seu pensamento em Deus. Então preste atenção, fazendo a sua parte, mas confiando em Deus. O salmo de Davi, número 121, salmo conhecidíssimo, ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, a esperança está depositada em quem de fato pode mudar a sua história. E ele pega e coloca o seu pensamento, o seu olhar, o seu foco em Deus, na certeza de que Deus está vindo ao seu encontro. Não sei se você está focado naquilo que Deus pode fazer na sua vida ou se você está mais focado no seu problema. Não perca esperança, amanhã tem mais.